Mais um dia na Tailândia. Segundo dia. Aqui são 7h25 da manhã, aí no Brasil são 9h25 da noite. Acabamos de tomar um café da manhã, muito bom. Muito bom mesmo. O hotel aqui, ele não chega a ser chique nem nada, mas o café surpreendeu positivamente. E agora estamos saindo para mais um passeio com a Tailandeando. É a empresa que a gente fez as reservas de todos os passeios aqui da Tailândia. Vamos para James Bond Island, promete ser um passeio bem diferente, acho que vocês vão gostar. A gente já veio aqui para a Tailândia em 2019, não fizemos esse passeio, ficou faltando. Então agora vamos fazer com uma empresa especializada que é a Tailandeando. Eu tenho muita pena de cachorro da neve que mora em lugar quente. Está muito quente aqui na Tailândia esses dias e esse cachorro deve sofrer, coitado. A van acabou de deixar a gente aqui na Royal, porque é marina, é uma marina bem chique. A gente vai tomar um cafezinho de novo, porque eles servem um café aqui. Levou uma hora mais ou menos o transporte, van climatizada. Mostrar mais ou menos o lugar aqui para vocês terem uma noção. Lugar muito bonito. O dia está lindo também, muito calor. São nove horas da manhã, já está a mais ou menos 30 graus. Então agora vamos ali tomar o café da manhã, cortesia que eles servem e esperar ser chamados para começar o passeio. E aqui tem um cafezinho para a gente tomar, sucos, bolachinhas. Não se aguentou e foi tomar uma cervejinha tailandesa logo pela manhã. Está muito cedo para tomar uma. Você acha que você está de férias? Parece, né? Tomar uma shanguizinha. Está geladinha? Espero que seja gelada. Ó, barulhinho. É, não espumou, deve estar gelada. Quanto essa cerveja? Mais ou menos. Foi 14 reais. Meio carinha, mas eu estava com vontade. Está muito quente. Aproveitar e mostrar aqui para vocês as notas da Tailândia. Essa aqui é de 500 baht. Tem um príncipe aqui, um rei, não sei. E aqui tem um bigodinho aqui. É o mesmo cara. Essa é de 10 reais. 100. É, vale 14. Eu acho que vale 14. É, foi o que eu paguei. Custou 100 a cerveja. Nesse aqui de 50, que vale mais ou menos 7 reais. É o mesmo cara. E atrás, dois diferentes. As cores são parecidas com a nota de real, né? É bonita a nota, né? Azulzinha, vermelhinha. É todo lugar assim. Quem também gosta de guardar notas depois de viagem, que sobra de lembranças? É dinheiro guardado. Poderia ser real. Você gastaria com outra coisa. Eu quis vir aqui na frente da lancha pra sentir o vento no rosto e pra ver melhor a paisagem, né? Então, acabamos de chegar aqui na primeira parada. Eu não consegui ouvir bem o que o guia falou, porque eu tava aqui na frente. Mas, é uma parada que a gente vai caminhar por esse lugar aqui. Sim, é de caminhar. Eu não ouvi bem, mas é de caminhar. E a gente ganhou esse capacetinho aqui, porque é numa gruta. Uma caverna, né? Uma caverna. Caverna. Gruta é diferente de caverna, né? E pelo que eu entendi ali um pouco do que o guia falou, talvez a gente encontre morcegos, né? Porque a gente vai entrar num lugar aqui bem escuro. Ah, e também ganhamos uma lanterna aqui. Acabou de me dar. Olha. Somos os últimos da fila. Por isso que você tá com a lanterna. Que bom. Vamos mostrar aqui então pra vocês. Eu vou confessar pra vocês que eu tô com um pouco de medo, porque eu tenho fobia de lugar. Fechado assim. Escuro. Tá me dando até um pouco de falta de ar, mas eu vou entrar. Olha o tamanho dessa lá estalactite ou estalagnite, que eu não sei o nome certo. Olha essa aqui vai até o chão. Eu acho que é essa estalactite essa que desce, né? Nossa. Vai até o chão. Gente, que da hora. Ao mesmo tempo que dá medo, é fascinante estar aqui dentro. A gente acabou ficando pra trás. Nossa, são ossos. Seriam ossos isso aqui? A gente acabou ficando pra trás. A Luana tá ficando com medo. Nossa, a gente ficou bem pra trás. Eu não tô ouvindo nem vozes, mas... Tô tomando cuidado. Chegamos. Tá acabando já. Quando a gente aponta a lanterna, dá pra enxergar. Por exemplo, essa parede aqui. Agora, eu não vou apontar a lanterna pra trás. Filma lá, Luana. Quem tem medo, hein? De escuro. Ou seja, este ambiente aqui, caso não tivesse nenhuma lanterna, é absolutamente escuro. É óbvio, né? A gente tá dentro de uma caverna. Aqui formou uma verdadeira coluna, ó. Formou uma outra parede, só de estalactite. O que será que faz formar isso aqui? Será que... Qual que é a... Alguém aí sabe pode falar. É. Com certeza tem algum... Geólogo. Tem uma aqui que tá escorrendo água, ó. Tá pingando. É, é isso que forma, então. É um constante pingar, vai... Descobrimos, então, o que tem aqui no final. O pessoal tava tirando foto, agora liberou. É um lago no meio das rochas. Eu tô pingando aqui de suor. Tô com vontade de mergulhar nesse lago aí. O guia tá falando que isso aqui, quando chove forte, forma uma cachoeira aqui dentro. O passeio mal começou e eu já tô impactada com essas formações rochosas que tem nessas ilhas aqui. A gente tá se lavando de protetor aqui. A galera toda tá com medo do sol, tá todo mundo lá. Até roubaram o lugar da Luana. É, eu tava lá também, mas agora... Mas é bom porque aqui eu tenho uma vista também privilegiada. Olha essa vista aqui. É só quem tá aqui na proa do barco que consegue ter essa vista maravilhosa dessas formações rochosas. Que é a cara da Tailândia, né? É, isso aqui é Tailândia, gente. Isso aqui é Tailândia. Eu vim pra ver isso aqui. Eu também. Segunda parada do passeio James Bond Island. A famosa ilha James Bond aqui em Pukê, que foi gravado o filme do James Bond contra o Homem da Pistola de Ouro. Em 1974. E o guia falou pra gente que depois que esse filme foi gravado aqui, aí sim que começou o turismo mais volumoso aqui. Porque antes não era tão procurada essa ilha. E logo na chegada aqui a gente se depara com esse paredão muito curioso. É praticamente uma rampa. Parece até que foi feito pelo homem, não parece que foi feito pela natureza. Na verdade parece que só que caiu e ficou ali. Escorou, né? Escorada. E ali está a famosa rocha do filme 007. É muito linda. Pessoalmente é muito mais bonito que por vídeo. Aqui tem essa plataforma aqui que a galera fica tirando fotos. Então até que tem bastante espaço pra você tirar foto. Não precisa ficar disputando cada centímetro não. Pelo menos hoje, não sei outros dias. Só pra dar um esclarecimento e uma satisfação pra vocês. Até agora a gente não voou drone porque voar drone na Tailândia é um pouquinho complicado. Acabei de ficar sabendo pelo guia que na última ilha que a gente vai visitar hoje é permitido. Ele não me perguntou nada de documentação, nada do tipo. Só disse que pode ir na última ilha. Aqui seria um lugar perfeito pro drone subir, né? Fazer umas imagens aéreas. Mas felizmente aqui não pode. Sinceramente eu não sei como que esses chineses estão aguentando ficar com esse casaquinho. Porque tá um calor de derreter aqui, gente. E todos eles, ó, no grupo deles de casaquinhos. Será que é pra não se perder? Também, mas acho que eles não gostam muito de tomar sol, ouvir falar. Meu Deus, gente. Eu não tô pingando aqui sem camisa. Apesar de ter essa placa aqui falando que tem macacos selvagens e que não é pra alimentá-los, eu ainda não vi nenhum. Será que isso aqui é o que eu tô pensando mesmo? Uma parte destinada só pra urinar nas pedras legalmente? Eu acho que sim, ó. Ah, não. Tem os mictórios aqui. Mictório no meio da pedra, aham. Eu vou usar. Não tem nenhum homem. Nem se tivesse um homem aqui. Ah, que legal. Você arriscou, hein. Ainda bem que não tem. Agora eu vou usar. Ah, vai ser coeraprente, né? Agora é a vez da Luana usar o banheirinho rústico no meio das rochas. Tem um lava-pés aqui antes. E ela entrou lá na toca. Banheirinho. É um banheiro numa caverninha. Muito legal. Aqui o sistema de descarga é diferente, ó. Um baldinho com um piniquinho que você joga. Mais uma curiosidade aqui sobre o passeio. Pega 5G nessa ilha também. Então, nos passeios, por enquanto, tem pegado a internet, mesmo sendo bem afastado. Sabem quando falam que os Chinas vão dominar o mundo? Acho que agora eu tô entendendo por que que eles estão de casaquinho laranja. Olha quanto casaco laranja aí. Pega essa dica aqui, ó. Todo mundo que tá fazendo fila pra tirar foto naquele point ali. Mas a gente achou um cantinho que não tem ninguém. E você consegue ter uma vista muito boa pra foto aqui, ó. Pega a dica. A loucura que tá esse lugar. Olha a grita aí, gente. Que confusão. Eu tô aqui do lado desses chinês, queridos. Eu só queria saber falar chinês pra poder agradecê-los por todos os produtos que eles fazem pra gente. Porque tudo o que a gente consome hoje quase é da China, né? Produtos tecnológicos. Obrigado, chinesada. Obrigado. Obrigada. Cata ovo, cata ovo. Cata ovo. Ah, cata ovo. E a nossa galerinha já tá aqui embarcando já. Tá aqui nosso barco. Paramos agora pra fazer uma coisa bem legal que é canoagem. Mas pelo que eu entendi, não é a gente que rema. É o brother ali que leva a gente. É, porque a gente vai passar por uns lugares que tem que ter um pouco de conhecimento. E também acho que tem um ritmo que o caiaque tem que levar, que talvez a pessoa por si só não consiga. Então, eles colocam alguém pra remar pela gente, né? É, ó. Estão todos esperando. Reforçando que todos esses passeios que a gente está fazendo é com a Thailandiando, a empresa brasileira de turismo, que é especializada nos passeios aqui da Tailândia. A Tailândia inteira. Então, é eles que estão dando todo o suporte pra gente em português, desde quando a gente saiu do Brasil. E tudo isso que a gente tá fazendo aqui hoje é incluso no passeio. Desde o transporte lá, quando a gente saiu do hotel. A lancha rápida, o speedboat que trouxe a gente, que tá levando a gente pra fazer os passeios. A canoagem, o café da manhã, o almoço que a gente vai fazer. Enfim, todo o dia inteiro tá incluso no passeio. E os valores são a partir de R$1.900. R$1.900.000, isso depende muito da época, né? Então, é bom vocês entrarem em contato pra ver certinho quanto que vai estar na época que vocês quiserem fazer o passeio. R$1.900.000 corresponde a mais ou menos R$265,00 por pessoa no dia de hoje, né? Porque tudo depende também do valor do dólar, enfim. Eu falei que a Tailandeando é uma empresa brasileira, mas eles atuam aqui na Tailândia. Eles não estão no Brasil, eles atuam aqui na Tailândia, mas é eles que dão todo o suporte pra gente que é brasileira, que precisa fazer os passeios, né? Então, eles atuam aqui na Tailândia mesmo. Luana se arrumando ali, colocando um turbante. Vou soltar de matar. Eu coloquei meu bonezinho Aventuragens. Esse é o da Luana, na verdade. Chegou a nossa vez aqui de entrar no caiaque. Ladies first. Você sentou? Cadê a minha mochilinha? Vai aqui comigo se você quiser. Esse caiaque amarelinho, Flávio, assim, tá fazendo lembrar o quê? Pelicano. Avento Bot, Pelicano. Agora é a hora da gente passar ali, ó. A galerinha já tá voltando e a gente tem que passar por ali agora. É pra deitar. Ele pediu pra gente deitar. Gostinho, hein? Cuidado. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha a situação. Será que a gente passa por aqui? Nossa! Olha isso! Ai, que show! Muito da hora. Olha aí, olha aí. Olha a situação. Será que a gente passa por aqui? Nossa! Gente, a gente tá no segundo dia, a gente já viveu tanta coisa legal, assim, ó. Tanta experiência. Um dia aqui é muita experiência. Parece que a gente tá aqui já faz uns cinco minutos. Parece mesmo. No meio da rocha, embaixo da rocha, toda aquela estrutura acima da gente. O Bruno tá aprendendo a falar tailandês aqui com o nosso guia. O que você tá falando, hein? O que você tá falando? Já esqueci. Saladika é bem-vindo? Saladika é isso. Saladika é isso. Eu não vou nem tentar falar o tailandês. Mal sei falar o português. O que isso significa? Aventuragens. 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 Aê! No começo do passeio. No começo do passeio, eles tiram uma foto nossa ali no caiaque. Depois eles vendem aqui, ó. Uma lembrança, né, gente? E vamos contribuir também com o pessoal que trabalha aqui. R$35,00. R$250,00. E a gente guarda de lembrança uma foto desse lugar incrível. A nossa quarta parada é pro almoço, mas tem uma particularidade nessa parada. Era uma vila flutuante aqui na encosta de um paredão e que tem uma história muito interessante. Vamos ver o que tem de buffet no buffet aqui de comida. A gente já viu que tem bastante opção. Arrozinho. Tem o arroz aqui mais colorido. Pad Thai, que é o prato típico da Tailândia. Nossa, a comida aqui tá com uma cara muito boa. Isso aqui eu não sei o que que é, mas é de frango. Vegetais também tá bem bonito. Chicken Tempurá. Frango. Nossa, isso aqui tá parecendo muqueca. Mas não é muqueca, né? Bonita comida. Se a gente tem dúvida se isso aqui é apimentado... Gente, olha o tamanho dessas pimentas aqui. Ela tá com a cara boa. A comida tá muito bonita. Tá com a cara muito boa. Peguei um pouquinho de cada. Até legumes eu peguei, coisas que eu nem sou de comer muito. Espero que ele esteja tão apimentado. Peguei umas frutinhas aqui também. Tem comida que a gente sabe que é boa só de olhar. Aqui só tem umas mesas enormes. Então eu fiquei aqui e a Luana acabou ficando lá do outro lado. E olha, realmente, a Luana acabou de falar ali e a comida aqui tá bonita. Vamos ver se tá tão boa quanto a aparência. Só estranho comer de colher. Você come com uma vista aqui, hein? Os paredões lá. Sensacional a comida. Muito boa. 10 de 10, né? Nossa, muito boa. Queria voltar aqui nesse lugar só pra comer de novo. É uma das melhores comidas que eu já comi, assim, de passeio, de lugares diferentes. Agora a gente vai dar uma voltinha pela vila. Essa aqui é a porta do restaurante. E a gente tem um tempinho pra dar uma volta. Conhecer, né, a vila. Como funciona aqui. Parece que é facinho de se perder aqui. Hello! É. É bem grande aqui. E a gente vai andando aqui pela vila e você consegue ver a casa deles mesmo. Fica as lojas aqui na frente e no fundo fica aonde eles moram. E olha como é bem atrás dessa rocha mesmo. Aquele pilar ali já foi corroído, ó. De bambu, madeira. Ainda bem que tem esses outros de cimento aqui pra sustentar a casa. Uma coisa que eu achei que eu nunca ia comprar na minha vida. Chapeuzinho cata-ovo. Do seu Madruga. Mas pra essa viagem eu acho que é legal e também tá fazendo falta um chapeuzinho. Esse aqui é seu, né? Peguei emprestado hoje se não fosse aqui. Quanto você pagou? No caiaque ia ter sido difícil. Quanto você pagou no cata-ovo? Paguei duzentos e cinquenta que dá trinta reais. Trinta reais barato. Ah, eu queria ver a mesquita. Espera. Eu queria ver a mesquita. Ah, é aí? É ali atrás, ó. Olha, estamos chegando perto. Mas eu acho que tá na hora já. Eu amei essa concha aqui de Madri Pérola. Muito bonita. Olha que bonitinho aqui. Esse gatinho. Tá de verdade. A gente foi entrando, entrando, entrando pelo mercadinho ali, pela vila. Acabamos aqui na mesquita deles. E na frente da mesquita tem um cemitério do pessoal aqui da ilha. Vou mostrar pra vocês. Cemitério. Bem atrás da rocha. Olha só como é o cemitério deles. As lápides pequenininhas. Vocês não fazem ideia do calor que tá fazendo aqui. E eu tive que colocar a minha camisa manga longa aqui. Porque, né? Uma ilha muçulmana não dá pra ficar andando de biquíni. Apesar de ter muita turista de biquíni aqui, que não tem muita noção. Mas tá calor, gente. Tá 36 graus. A sensação térmica de uns 45. Cansadinho? Bastante. Só na cervejinha, né? Cansado, porém feliz. É. Hoje foi um dia muito legal também. E a gente parou na última praia aqui, antes de ir embora. Não lembro o nome da praia. Depois eu coloco aí pra vocês. Mas a gente parou pra ficar relaxando agora. Cansado. Dá uma nadada. Nadar. Não sei se eu vou nadar, porque eu ainda tô com almoço aqui. A gente comeu demais. Gente, a gente comeu tanto que tivemos que tomar até um eno. De tanto que a gente comeu. Tá muito boa a comida. Então a gente vai ficar sossegado aqui nessa praia até a hora de ir embora. A gente vai ficar mais ou menos uma hora e vinte aqui. E essa praia aqui é uma praia mais relaxa, ó. Tranquilona, pra galera ficar de boa. Essa prainha aqui é ideal pra quem tem criança, quem traz criança, pessoas mais idosas. Porque, olha, quase não tem onda. É muito tranquila. Tanto que dá pra perceber que tem bastante criança e idoso na água. Eu tô indo em busca de um banheiro ali em cima e eu achei interessante essa escada que fizeram na areia. Funciona bem. Achei o banheiro. Olha aqui o sistema da descarga. Ali é só pra urinar. E aqui é o banheirão. Ah, eu sempre quis andar num pier flutuante de plástico desse aqui. Sempre quis ver como é que era. Aqui tem. Muito bem pensado. Bem bolado. Bem bolado. E pra finalizar aqui agora, melancia. Delícia geladinha. Agora vamos comer um sapalope aqui. Um sapalope. Só porque o Bruno falou que não tinha visto macaco até agora, olha aqui, ó. O macaquinho todo molhado no mangue. Finalizamos mais um passeio topíssimo. É muito bom quando a gente coloca no roteiro o que a gente quer fazer e dá tudo certo. Supera as nossas expectativas. Estamos muito felizes com o dia de hoje porque a gente aproveitou muito. Foi muito legal. Muita coisa diferente. É um dia que vale por mais de um a sensação que dá. Quer dizer, porque a gente tá meio abalado com o fuso horário ainda, mas... Ou porque a gente aproveita demais mesmo. Na verdade é porque tem muitas atrações, né? É. Num passeio só. Então é como se você tivesse feito, assim, um passeio de uma semana pra uma semana. Então fica mais essa recomendação pra vocês aí de um passeio topíssimo da Tailândia que fizemos com a tailandiana. Aqui em Pukê. Chama eles aí em português pelo WhatsApp. Você vai te dar bem. E os nossos seguidores também ganham desconto. É só usar o nosso cupom Aventuragens no site que a gente vai deixar na descrição do vídeo. E o QR Code também. Se vocês quiserem acessar o QR Code é só mirar a câmera aí e apontar a câmera do celular. Estávamos fazendo o trajeto de volta pro hotel com a van. Mas a gente avistou esse pôr do sol incrível que vai descer bem na água do mar. Numa praia aqui pertinho do nosso hotel. É a praia de Cata, né? A praia de Cata, que é onde está o nosso hotel. A gente pediu pra ele parar e vamos ficar por aqui. Depois a gente volta a pé, pede um táxi e a gente dá um jeito. Mostrar pra vocês. Olha lá. E olha lá. O pôr do sol vai cair no mar. A gente não podia ir embora de pôr do sol sem ver o pôr do sol, né? A minha companhia pro pôr do sol aqui tá diferente hoje, ó. Ah, tô batendo saudade da minha lorrinha aqui, amiguinho. Tá ficando pôr do sol lindo. É amigo. É amigo ou amiga? É um amigo. É um amigo. É uma amiga. A gente percebeu que esse tipo de coisa aqui, o que é bem comum, né? Já é a segunda vez que a gente vê esses bichinhos no colo dos turistas, tirando foto. Claro que tem que pagar, né? Pra fazer isso. A gente é contra. Eu e o Bruno, nós somos contra esse tipo de... Como posso dizer comércio? Porque não deixa de ser um comércio. Porque querendo ou não, você acaba explorando, né? O animal pra ganhar dinheiro. Acho que existem outras formas de ganhar dinheiro sem ser usando os animais. Então a gente não... Nem parou, assim, pra mexer com o bichinho, nem nada. Pra não incentivar esse tipo de coisa, assim, no turismo. Aqui em Puquê, a gente viu várias placas. Inclusive lá na rua do hotel tem uma placa dessa aqui também, ó. Zona de perigo. Aqui com certeza é atingido por tsunami. Em caso de terremoto, vá pro alto, é pro meio da ilha, né? Caraca. Mostra o tamanho da tsunami, um metro e meio. Acho que chega nessa placa aí, um metro e meio de mar. Caramba. Acabamos de parar no 7-Eleven pra comprar alguma coisa pra comer. E aqui, ó, a gente achou esse energético. Que é daqui. Red Bull. 1,38 o energético desse aqui, gente. Muito barato, né? Tem vários tipos. Eu não sei qual que eu pego, que eu vou tomar um aqui. A diferença é que esse aqui, ele não tem gás. Ele parece um xaropão, mas é o mesmo gosto do energético. Qual cor que eu escolho? Ah, eu acho que esse aqui, né? O tradicional, né? Vermelho. A gente compra o sanduichinho. Na mesma hora, eles já pegam e já fazem ali, ó, na baluseira. É rapidinho. Falta um desse no Brasil. E o nosso amigo da praia tá aqui agora, ó, tadinho. Não é muita peninha desses cachorrinhos de rua. Eu tô muito ansiosa pra comer essa panqueca, porque é muito boa. Vai matar a sua vontade. Faz cinco anos? Quatro. Quatro anos. Tô até emocionada, só que tá quente. Isso parece que dá um pouco. Eu tô com medo, porque a gente tá no meio da rua. Não, mas não tá vindo o carro, não. Pode mandar pra dentro. Que bom, preciso ter ideia. Ó, cuidado, cuidado. Não, aqui... Ah, é? Queimou a inglesa? E aí? Crocantinho. Olha aí o banana Nutella. A massa extra fina, crocantinha. Bom demais. Eu quero um pedaço também. Por um lado é bom que não tem no Brasil, senão... Cuidado com o palito. Sensacional. Bom demais. Já posso ir embora feliz. Acho que me arrependi da ideia de ter ficado lá na praia agora, hein? Adrenalina voltar aqui nessa rua estreitinha aqui, ó. Quase não tem lugar pra gente andar a pé. Dá 25 minutos andando. O Bruno tá roubando uma moto aqui, ó. Dos tailandeses. Tava no meio do caminho, a mulher aqui pediu pra ele ajudar a tirar do... Do meio do caminho. Agora a gente parou aqui pra comprar a nossa ida para Copipi. Sair amanhã cedo pra ir pra Copipi, que é outra ilha maravilhosa aqui da Tailândia. Estamos pagando R$70,00 por pessoa no transfer. Espero que não atrase, que dê tudo certo. Duvido vocês acharem alguma outra pessoa sem camisa além de mim. Eu tô aqui, ó, transpirando, suando. Eu não sei se eu tenho algum problema com suar, mas tá quente. No passeio hoje, inclusive, né? Só você sem camisa no barco, todo mundo lá suando, não tirava de jeito nenhum. O pessoal nem sua. Com calor de quase 40 graus. Se fosse no Brasil, todo mundo ia estar sem camisa aqui. Muita gente. Essa ilha é... Vou falar uma coisa pra vocês, viu? É um agito. 24 horas por dia, praticamente. É uma loucura.